Música Prezado internauta, neste minuto especial de reflexão, quero fazer um convite a você, o senhor e a senhora, que ainda não conhecem o nosso santo irmão Aldo e a nossa santa avó Rosa. Esses dois santos foram formados por Deus para preparar o ser humano para um dia morar nos céus. Por isso eu convido o senhor e a senhora para virem até a igreja apostólica, para tomarem conhecimento da missão desses dois santos importantes. Quem sabe está passando por problemas, dificuldades na vida. Eles, a santa avó Rosa e o santo irmão Aldo, eles nos mostram verdadeiramente o caminho do reino dos céus e quando nós merecemos, eles podem abençoar a nossa vida, fazer um milagre e nos dar a oportunidade de sorrir, de ser feliz e assim verdadeiramente caminharmos para um dia estarmos na glória de Deus. Música 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 Música